Doutor Fabrício, esses tratamentos para embelezamento do cabelo, como uso de formol, essas escovas progressivas, podem levar a calvície também? Com certeza, é uma importante causa de calvície. Essas terapias que são feitas em salões de beleza, a gente sabe que se usam muitos produtos químicos, se usa temperaturas muito elevadas. Mas qualquer alteração, qualquer terapia, qualquer substância química que agrida o couro cabeludo pode levar à queda de cabelo. Causou inflamação no couro cabeludo, a resposta pode ser queda de cabelo. Então, a questão não é nenhuma terapia estaria contraindicada, nenhum tipo de alisamento. O problema é a forma como ele é feito. Se usar uma substância em uma concentração muito alta, temperaturas muito altas, você pode ter queda de cabelo. Fora a questão das alergias, determinada substância química promoveu a alergia, você vai ter queda de cabelo. Mas é uma queda temporária, que se reverte, o pelo volta a nascer naturalmente. Quer dizer, então tem que ser responsável na hora de escolher o salão de beleza que se quer tratar, né? Com certeza, um profissional, mesmo um profissional cabeleireiro, tem que ter um preparo, isso tem técnicas de aplicação, tem que ser uma pessoa que use produtos confiáveis, com responsabilidade. Eu acho que não cabe a nós, médicos, estarmos indicando ou não fazer determinado tratamento. O pelo, ele não tem vida. O pelo, o que você vai fazer com o pelo, ele não tem vida. Você tem que ter responsabilidade para não acredí-lo em demasia. Essa questão de alisamento é uma questão cultural, né? É uma questão que as pessoas querem ter o cabelo liso, é importante para elas. A gente não tem como interferir nisso, a gente tem que passar... A mensagem da responsabilidade. A mensagem da responsabilidade.